Ei, meus amigos queridos, daqui a pouquinho vou começar o Papo de Graça às 10 horas da Melão, aqui na vemvtv.com.br. Convide a moçada, convide todo mundo. Venha, mas foi um prazer imenso. Eu conto com você, divulgue e apareça, por favor. Um beijo e Deus o abençoe. Amém. 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 Amém.